Desde sua fundação em 1988, o Auto Shop Dois Irmãos, uma empresa em constante desenvolvimento, vem se destacando pela sua grande variedade, qualidade e procedência de peças usadas de todas as marcas e modelos. E hoje, possuímos duas lojas situadas em Carapicuíba. Uma na Avenida Deputado Emílio Carlos, 1910, com 17 mil metros quadrados. E a outra, na Rua Santo Antônio, 1920, com 21 mil metros quadrados. A compra de uma peça usada pode gerar uma economia de até 60% se comparado com uma nova. Todos os produtos já saem com nota fiscal e garantia. Para o Auto Shop Dois Irmãos e seus colaboradores, a satisfação de seus clientes, respeitar o meio ambiente e praticar ações que resultam da preservação ambiental, fazem parte da cultura da corporação. Esse é o nosso lema.